E aí, tudo bom com vocês? Comigo está maravilhoso! Hoje o dia começou lindo, mas também teve umas notícias ruim que... Bem complicado! Tô querendo caçar minha pele, mas tá tranquilo. Hoje é um dia muito especial pra mim, é um dia muito contente. Chegou uma encomenda pra mim muito boa. Eu acho que algum de vocês já devem estar imaginando o que seja essa encomenda. Mas ó, vem comigo pra conferir essa encomenda aí. Simplesmente hoje de manhã eu imaginava que ia acontecer isso. Tocou a campainha, eu fui atender e ver o que era. Eles queriam entregar uma encomenda pra mim. E eu não fazia ideia do que era essa encomenda. Quando eu cheguei, eu me deparei com essa caixa aqui. Ela era de uma empresa que eu não sei, não faço ideia de onde que seja isso aqui. Mas estava com o meu nome e o endereço de casa. Bom, eu acho que algum de vocês devem estar mais preocupado em saber o endereço do que saber o que está dentro do pacote, né? Bom, eu não sabia nada desse pacote. Eu comecei a chacoalhar ele, pegar. Eu falei, meu, será que isso aqui é pra mim mesmo? Tá, então daí eu, como sou muito curioso, decidi abrir. Eu abrindo, eu me deparei com essa caixa. Tá, não estava assim bonitinho, tinha um plástico em bolo e tal, que eu fui curioso e abri. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu me deparei com essa caixa e eu abri e tinha um recado. E lá embaixo tem qual nome? YouTube. Isso mesmo. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiam. A incrível marca de 100 mil inscritos. Isso mesmo, galera. Hoje chegou a minha placa de 100 mil inscritos. Olha isso aqui. Coisa maravilhosa. Olha que coisa mais linda. O botão de prata, velho. Muito louco mesmo aqui, ó. Congratulation. 100 mil subscribers. Tribals. Portuga. Isso mesmo, velho. Eu não acreditei na hora que eu vi meu nome escrito ali, velho. Que isso era pra mim. Porque eu consegui a marca de 100 mil inscritos. Você tem noção do que é 100 mil inscritos? Pra você ter noção, a cidade de Londrina tem 500 mil a 700 mil habitantes. Eu não sei o número exato. Eu tenho um quinto de Londrina. Um quinto da parte de Londrina, se for imaginar muito bem. E se for comparar, meu. O estádio do Café, que é o estádio que a gente tem aqui de futebol. Ele tem capacidade pra 30 mil pessoas. Eu consigo encher 3 estádios e quase encher um outro. Então praticamente são quase 4 estádios do Londrina. Meu, eu fui uma vez no estádio e eu fiquei de boca aberta. Falei, meu, quanta gente tem nesse negócio. E eu tenho 100 mil inscritos no meu canal. Meu, eu não tenho a noção de quantas pessoas estão aí me vendo agora nesse momento. Que gostam de mim, que tem um carinho especial por mim. E se inscreveram no meu canal porque gostam de mim. Gostam do que eu trago pra vocês e deixam o dia de vocês mais feliz. E eu, meu, eu não tenho noção da proporção que é isso. Tanto é que quanto na BGS, eu fiquei de boca aberta do tanto de pessoas que me conheciam. Sabia? E eu fiquei encantado com isso, sabe? Eu fiquei muito mais motivado pra trazer vídeo, trazer conteúdo novo. Pra trazer coisas pra vocês aí, pra alegrar o dia de vocês. Mas hoje eu quero compartilhar mesmo esse reconhecimento pelo meu trabalho. Pelo meu esforço, pela dedicação aí desses 100 mil inscritos. Também agradecer a todo mundo que teve por trás disso, que me ajudou aí. Se inscreveu no canal, as pessoas que também gravaram comigo. Que sempre estão me ajudando aí. Esse bordãozinho aqui de prata, lindo, maravilhoso. Agora eu tenho que achar um lugarzinho especial pra pendurar ele, né? Quem sabe, velho, a gente consiga a próxima meta aí no milhão. Quem sabe eu conseguir a placa de um milhão, que é gigantesca. Imagina, ter as duas placas em casa ia ser uma coisa assim de sonhos. Mas, vamos com o pé no chão, vamos trabalhar. Tem muito caminho pra percorrer aí. Tem muita coisa por vir aí. E eu quero agradecer de coração a vocês, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresa aqui que aconteceu hoje pra mim aí. Que é uma coisa muito especial. Porque eu, sério, eu tô muito, fiquei muito feliz em receber essa placa aqui. Galera, eu quero dar alguns recadinhos e pedir um pouquinho de desculpa. Por quê? Eu ando tendo uma frequência meio baixa no canal. Normalmente, são um vídeo por dia. Eu tô trazendo, às vezes, um dia sim, dia não. Tá, eu tô passando por uma fase meio nova na minha vida. Que eu larguei o meu emprego antigo, que eu dava aula de tênis. E me dedicando 100% ao YouTube. Não 100% porque... É, pode ser que 100% porque eu edito os vídeos do Edu. E, queira ou não, eu tô inserido no YouTube. Mas, essa edição é uma aprendizagem muito grande. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Porque eu vejo eles gravando. Vejo a forma que eles fazem os vídeos. Então, isso é um aprendizado enorme. Eu tenho uma chance aí que muitos queriam ter. E, às vezes, eu não faço por merecer porque eu perdi os vídeos do Edu. Nem essas ideias de estar querendo me matar nesse momento. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas, é isso, galera. Eu quero falar pra vocês que o especial de 200k vai sair. Eu espero um pouquinho de paciência de vocês. A live vai sim sair. A tag também. Só um pouquinho de calma porque eu não tô conseguindo me organizar com esse horário. Porque, praticamente, eu passo a madrugada inteira editando. Ainda tenho que descansar pra conseguir trazer vídeo pra vocês e criar conteúdo novo. Tem uns conteúdos novos saindo aí. Eu tenho que eu tô meio... Como eu posso dizer? Meio apático. Eu não tô em cima sobre essas coisas que estão sendo criadas aí. Sim, eu que criei. Mas, eu tive a presença de ajuda de algumas pessoas. E eu tô meio apático, tô me enrolando um pouquinho. Mas, logo, logo, tá saindo coisa nova no canal. Fica ligado aí. E, talvez, eu vou dar um spoilerzinho. Que é, talvez, dia 20 eu tenho live. Eu vou já deixar avisado aqui. Provavelmente eu avise mais pra frente que vai ter live dia 20. Que vai ser das 8 às 10 da noite. Eu vou fazer duas horas de live. Eu quero jogar com vocês. Quero responder as perguntas de vocês. Quero fazer bastante coisa aí. Que dá pra fazer na live aí. Vai ser uma coisa bem bacana. Especial de 200k. E, também, vai ter a tag. Eu tô bolando essa tag. Eu vou gravar ela com o Matheus. Tá? E, só peço um pouquinho de calma. Beleza, galera? Eu não vou pedir like nem nada. Eu queria só mostrar um pouquinho da minha felicidade. De vocês de ter conseguido esse feito aqui. Quer dizer, esse reconhecimento que eu tive aqui. Com a placa de 100 mil inscritos. Ok? E, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Falou. E fui.